Fala, galera! Beleza? Dib Game Na Era trazendo pra vocês mais um vídeo de multine Pirate Survival. Links na descrição, se liga nos canais parceiros, passem lá, inscreva-se, compartilha com seus amigos, tamo junto, é nóis. E chegando aqui do farm, tá? Do vídeo anterior, conseguimos aí 118 peles, 32 jasmins e 35 verbenas, tá? Pegamos umas madeirinhas de anogue, meus óculos, infusões, acabamos gastando 8. E acabou que a gente deixou ainda cura pra pegar lá, tá? Deve que ficou aí pra trás umas 5, umas 6 verbenas, 3, 4 camomila, camomila não, hein? Farmei tanto camomila que eu tô viajando em camomila. E vamos ver que quantidade que dá pra gente. Vamos aí às infusões de ervas poderosas. A gente gastou 8. Recuperamos as 8 e ainda conseguimos fazer mais 6, é isso? Não, mais 4 no caso, né? Bom, recuperamos ali as nossas curas. E de bônus, a gente conseguiu aí 10 infusões amarelas, tá? Então assim, né? Compensa. É o nosso gasto. E sem contar as peles aqui, né, galera? Pra gente poder produzir lá pro criar a roupa do forçado, né? 13 peles. É, só isso. Tem mais 80 aqui. Acabou não. Vamos botar mais aí. É, 49, tá? É pouco? É pouco, galera, né? Eu gostaria de sair de lá com uns 300 peles, tá? Pra fazer aí os couro. Mas assim, né? Pra ir com 120, 119, mas... Já, já tá top, já, velho. Dá pra produzir uns ferrinhos aqui ainda. E ó, uns 4 ferrinhos. Tranquilo. E eu ia produzir outra coisa aqui. Ah, é. Eu tenho que ver primeiro como é que tá... Aí as outras coisas. Beleza? E nesse vídeo a gente vai fazer o raid lá. O forte dele tá exposto porque ele sofreu um raid. E a gente vai lá raidar ele de novo, tá? De novo não. Falei errado, desculpa. É... A gente vai raidar ele porque o forte tá exposto. Quem sabe o cara já não quebrou tudo pra gente. E vai ser um raid melhor, mais fácil. Né? Eu opino por fazer raids assim. Mas a gente vai pegar raids fortes também, tá, galera? E... Vocês vão ver. Breve, breve. Calma, deixa eu só acabar de me equipar, velho. Porque na verdade atualmente eu tô equipando os meus corsários. Tá? Só temos um chapéu aqui. Ficina de armas. Não. Ficina de armaduras. Tá? Dá pra gente fazer. Um desse. Um desse. E um desse. Vamos botar mais... Um desse. É. Fartou ali alguns. Mais de boas. E eu tô equipando os meus corsários, tá? Aqui ó. Tudo blindão, ó. Meus corsários, meus marujos. Tudo corsário protetor, ó. Mais forte do jogo. Uns três sets aí de roupa. E aqui... Tamo sem. Né? É. Mas acabamos de concluir mais um set aí, né? Já vai colocar no carinho aqui. No Peter Assustos. Assustos. E a gente vai já produzindo um chapéu lá. Pra colocar nela. Vai faltar certas três partes. Que acredito que aquelas peles ali talvez dê. Né? Só que a gente vai ter que fazer prega, eu acho. Enfim. Porém, eu acho que a gente vai ter que pegar aqui uma... É. A gente vai ter que pegar uma roupa desívia. Infelizmente. Vamos pegar esse aqui. Vamos jogar ali. Vamos pegar aqui. Mas um contramestre aí, né, cara? Pra o nosso coçado ficar... Lindão. Faltar uma calça. Aqui pá. Vamos tirar dessa aqui. Infelizmente, galera. A gente vai ter que pegar. Eu não queria pegar. Mas como a gente vai fazer aí... Ih, eu... Botei a roupa tudo no bicho de novo. Ai, merdeza. Eu gosto demais de fazer isso. Eu fico indignado. Vai ser, rapaz. Esqueça toda hora, velho. Beleza. Sapato e calça. Eu faço isso toda vez, hein. Facilo demais. Bom, pelo menos ele tá aí com o contramestre. Faladão. E a gente tá... Lindo, lindo, lindo. Maravilha. Nossa cor fica até mais leve. Beleza. A gente não tem pomadas. Aí lá vai nós de novo lá nos bichinhos. Vou pegar aqui desse. Desce. Beleza. Colocar aqui. Já vamos pegar aqui. A infusão aqui também. Vamos jogar ali lá pra ele ficar sem. Não deixar de intimidar. Machados. A gente tá meio... Mano, só tem dois machados inteiros. Sério isso? Menino, menino. Cadê os machados? Dois. Fazer mais três. Ih, não dá não. Tá passando a paga. Ai, eu tava querendo esses ferros pra fazer outra coisa. Ah. Leva a alva aí. Mexa quieto. Vou pegar os que a gente tem aqui mesmo. Tá. Dois inteiro. Três inteiro. Quatro inteiro. E um pouquinho. Eu acho que a gente não vai gastar isso não, tá? Beleza. De arma. Olha. Eu... Não sei o que levar. Tá. Honestamente, eu não sei. Eu acho que eu vou levar o nosso rifle de ferro, né? Pra gente já testar ele aí. Ver a sua eficiência. Não consigo equipar ele. Só não tava aparecendo pra me equipar, não. Olha o bicho aí. Olha o barulho. Nossa. Pensa. Pensa. Pensa nesse trem. Beleza. Tamo aí blindão. Faltam as bombas. Vou pegar um trem aqui pra comer. Aí, né? Morre lá. Vou dar um pepino. Vou pegar um trem aí pra minha família lá. O cara voa. Vai. Esses dois cantinhos aqui. Essas 11 caras mesmo. Tamo de boa. De resto, a gente vai pegar de bomba. Vai. 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 Vamos dar umas duas. Só pra. Pra garantir. Só pra garantir. Nossa, submissão ali. A pressão a gente tem que fazer. Acabou nem a hora. Já é 3h53 da manhã, cara. Ai, ai. É difícil, galera. É difícil, velho. Eu não consegui jogar, mano. Nossa, fiquei muito indignado, na moral. Vamos ver o que vai dar. Tem muita conversa, não, troca. Tem muita conversa, não. E é porque. E é porque é, mano. Se a gente chegar lá e tiver tudo quebrado, a gente só vai. Ai, jogo. Se tiver tudo quebrado, a gente só vai simplesmente. Chegar e pegar as coisas, né, velho. Que vai ser melhor pra gente, tá? Confesso que vai ser melhor. Eu já queria raidar esse cara. Oi, Andy. É, mano. Eu já queria raidar esse cara. Na verdade, já tava com o intuito de fazer esse vídeo raidando esse cara. Porém. Duas opções. Uma. O cara não conseguiu entrar. Nem. Só quebrou uma parede ou duas e morreu. Ou saiu do mapa. E dois. O cara quebrou tudo e deixou os loot liberados pra gente. A gente só vai chegar e tem que matar os marujos. Ih, esqueci de mostrar os marujos. Mas assim, não tão bem armados. É, tem dois marujos de faquinhos. É, tem dois marujos de faquinhos. Nossa, que porra retada essa arma, velho. Agora eu quero dar ação, fi. Nossa, aí dá dó, velho. Toma a atira ali já. Nossa, já tá bem com defesa braba, hein. Pedou nas costas aí e foi. A outra invisível, ó. Eu odeio esse cara da faquinha, mano. Ele é invisível. Eita. Já foi também, rapaz. Respeita o DM. Ai, deixa com os carinha fracos também, né. Galera, vai. A gente tá indo atrás do que tem aí pra gente. Sai daí, ô, miserável. Tá, rapaz. Não quer vir, não. Deixa eu botar esses machados aqui pra quebrar mais fácil. Beleza. 20 latão. Já dá pra gente fazer uns bronzes. O outro vai ficar ainda ali e voltando. Não vai arrumar nada. Palmeira eu quero. Por quê? Tô fabricando aí, né, as... As trem pra evoluir a base. Então a gente quer. Nossa, o cara tá dando flechado igual doido ali. Não quer nem saber, hein. Quebramos quatro baú aqui. E cadê os depósitos? Ah, né, esse cara, velho. Tem muita comida aqui. Vamos quebrar. Opa! Vai dar pra produzir uns álcool aí, hein. Quebrar essa porta aqui. Porque tem mais baú aqui escondido, cara. Tem que ter, ué. Tem que ter mais baú, ué. Mano, cadê o depósito dos caras? Alojamento. O filho tá dando e querendo aqui, ó. Nossa, o barulho dessa arma. Vai dar um... Vai dar um pipocão, meu filho. Vem cá, rapaz. Não corre, não. Correu. Vagabundo. Vai tomar um pipoco. Vai tomar outro. Deixa eu vir pra ver. Bom, cara. Tem uma porta aqui. Tem que abrir essa porta aqui. Vê que a gente libera. Tá faltando aí com mais coisas. Eu vou correr atrás dessas coisas. Eita, mano. Mas ali não tem entrada, né. Vamos ver que tem uma porta por aqui. Tem essa daqui. Não adianta você ficar brabo, não, filho. Eu vou ir buscar a senhora. Rapaz. Tá mal. Olha o cofre dele. Tá aqui, ó. Olha, rapaz. Que maravilha. O outro cara invadiu, mas o outro cara não passou dali, não. Pode mandar parede aí, meu filho. Eu quero o seu cofre. Sentindo que esse raid aqui vai dar bom, hein, velho. E essa senhora delícia. Maravilha. Como é que vem de bom pra gente? Ih, a gente vai ficar sem machado pra quebrar isso aqui, tá? Então já vou logo no que interessa. Arma. Minério. Cura. Tecido. E esse aqui também. Pedra. Esse machado vai dar, tranquilo. Uhul. Vinte ferro. Bom. A gente gosta. Ih, rapaz. Não veio nada de presta, não. Arma. Nossa, você podia me dar uma arma aí, né, filho? Uma picareta, mano. Ih, frio. Primeiro. Cinco pregos, bom. Já dá pra gente produzir ali umas duas coisas. Nossa, vinte álcool. Aí é beleza. Aí é maravilha. Né? Devido à quantidade de... Mais dois palmeiros. Devido à quantidade, né, de coisas aí que a gente... Aí vem o quê? Vai ver os álcool. Vamos aqui. Dá pra conferir, tá? Vai que quebra esse trem já de uma vez? Quem sabe tem uns mognos, né? Acho que não, hein? Ó, oi, tem aí, rapaz. Bom demais. Maravilha. Quebra esse trem tudo, né? Ah, esse aqui também é bom. É. Vamos pegar aqui, né? Vai que, né? Esse aí não dá pra pegar, não. Esse aí não dá pra pegar, não. Nossa, eu ouvi o Jordão aí. O Giovanni fazer um ride lá, cara. Conseguiu dois casacos. Do corsário. Protetor. Novinho, novinho. Cadê? É. Eu digo que dá sorte ali, né? Pegamos uma calça contra a mesa. Tá bom. Se fosse processado, era melhor, né? Tá bom. Já veio 20. Mais 20 aí, tá bom. Mais 20 dessa aí. Eu não tô utilizando, então não vou nem pegar. Eu tenho uns cento e poucos na base. Aí um brinco. Ó, mais 5. Eu vou levar esse mais 5 aí. Acho. Claro. Comer alguma coisa. Cadê? Vou levar o mais 5, galera. Porque vira e mexe a gente consegue um anel mais 5 lá, né? Se a gente não passa, leva o das luzes. Tem a possibilidade de conseguir um mais 5. Se a gente pega um mais 5, né? Aquilo ali já é mais 1 aí pra gente fazer o mais 6. E... Gastamos aí uns tiros, né? Com o meu e quase metade da nossa roupa. Porém... Eu acho que o loot foi bom. Tá? Diz aí no comentário se não foi. Vou pegar esse aqui. É só na maldade, como diz o Giovanni. Nada aí. Vou pegar esse aqui também. Querendo ou não, nada nada já é 20. Né? Vou trocar aí só pra você não ficar tanto no prejuízo. Ó, rapaz. Troca aí comigo. Vou ficar tanto no prejuízo assim. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ideia do cara foi até boa, tá? Só que essa porta... Beleza. Essa porta aqui. Ela podia ter que ir mais fechada que uns quadradinhos. E botar dessa porta de entrada aqui. Porque aí confunde. O cara não sabe se segue reto, se vai pro lado, se vai pro outro. Lógico que a intenção é seguir reto, né? Só que essas paredes aqui, ó. Elas comem duas bombas. Duas bombas pra quebrar, tá? É duas bombas, tá? A gente tem muito pra fazer o teste pra vocês verem, ó. Você viu que na porta gastou uma. Ela segura, tá vendo, ó. Na terceira, segunda bomba não segura mais, ela quebra. Belezura? Então tenta envolver sua base mais com essas paredes aí, galera. Sem porta e sem janela. Que vai proteger a sua base aí. Bem melhor. Tá ok? Tá ok? E eu acho que é só isso aí que o cara tinha, velho. Olha o alojamento dele ali. Tá como ver? Não tem. Era pra ter como ver, né, velho. Engraçado. Tem tão umas botas ali de... Aquelas botas ali é da roupa oficial, tá? Aquela última ali pra ser a gente evoluir. Peguei aqui. Ah, eu vejo os 20 negócios ali. Quatro baús. Lá dentro tinha mais seis, hein. Não contei os depósitos, mas imagino que tava tudo lá. Então o cara que raidou ele não entrou lá não, tá? O cara chegou aqui, deve que olhou. Não viu nada. Ah, esse cara não tem nada. Mas a gente não é bobo, nem a gente vasculha tudo. Pronto, mas sai aqui, rapaz. Ainda bom que a gente não gastou os nossos machados tudo. Sobrou um. Olha, sobrou um. Tá. Bom. O machado tá perdido aqui dentro também. Agora é torcer pra ele invadir a gente de novo, né? Pra ele tentar invadir a nossa base. E dar pra gente aí, ó... A chance de voltar aqui nele, né? Fazer outra visita aí. Mas isso é bom. Então, beleza. Conseguimos aí 20 minérios de ferro. 20 latão. 20... É... Cana. 20 peles. 20 aí brinco. Vou levar pra evitar de reformar. 13 esse aqui. 1 esse aqui. Né? 29 aí palmeira. É... Fulminante de mercúrio. Cino bronze. Pregos. E os 20 couro. E a gente encontrou uma bomba também. Ah, já tá bom aí, hein, velho. Essas 20 peles. Essas 20 canas. Esses 20 álcool. Já valeu aí, hein. Esses fulminantes de mercúrio também. 20 pelo. Pele grossa. Mas deu bom. Deu uma comidinha na nossa roupa. Agora a gente não vai deixar nos marus. Porque a gente quer intimidar o oponente. Então a gente vai deixar, né, os nossos marus aí. Com mais quantidade disso aí. Oportunidade 1, cara. Pra que bater se dá pra arrombar? 14 reais. Pra quem lembra. Acho que eu cheguei a comentar em vídeo que eu fiz uma compra desnecessária, né. De 45 reais. Num casaco de contramestre. Uma pederneira, né. Que dessa que a gente tava fazendo farm anterior no vídeo anterior. Aquela feita de bronze. E 5 pomadas amarelas. Tá. 45 reais. Aí me apareceu essa promoção. 30 reais. 5 pomadas roxa. Um casaco contramestre. Top. Contramestre não. Casaco aí de corsário protetor. Tá. E uma pistola de pedreira poderosa por 30 reais. 30 reais. Podia ter vindo isso antes, né. Ter comprado sem querer isso daí. Que ia ser mais louco. Aquela arminha ali é braba. Quase comprei. Mentira. Né. Não tem mais fabricar elas aí. A gente fabrica aí. Bem de boas. E tranquilo. Tá. Esse é o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. E questão da atualização. Estão torcendo aí pra vir essa semana. Tomara que venha essa atualização. Né. Não é certeiro. De acordo com a guria lá. Ela disse que... Se tudo der certo. Essa semana sai a atualização. Então é esperar. A galera do Discord tá animada. Tá agitada, né. Vire e mexe. Tem alguém mandando mensagem perguntando a atualização. Então é só aguardar e torcer pra essa semana vir. Beleza? Tamo junto é nóis. Um beijo. Um abraço. E tchau. Obrigado. E tchau.